A Bíblia diz que ele seguia Jesus Ele não voltou mais A mendiga Ele saiu daquela posição que ele estava Sentado no caminho O que Deus quer dizer pra você nessa tarde Sai da posição de estar sentado no caminho Agora é a honra Você faz parte do exército vitorioso Você faz parte do exército do varão de guerra Você faz parte do exército de Deus Você agora não está mais sentado a mendigar Você agora faz parte do exército de Jeová Aleluia E tem uma honra ali Tem uma honra ali Está descendo uma honra ali Se quiser encostar a porta Se quiser encostar a porta Se quiser deixa aberto Oh glórias a Deus Eita Jeová de glória Eita Jeová de glória Eita Jeová Vai olhando ali Vai descer o olho Santo aí Vai descer o olho Vai descer o olho Vai descer o olho Vai descer o olho A�le Agora descer o olho A�le Agora descer-pa A�le Anja 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 Na vitória Não volte mais a sentar na calçada da derrota Não volte mais a sentar na calçada do fracasso Não volte a pegar a capa da frustração Não volte a pegar a capa da timidez Não volte a pegar a capa do medo A capa você já foi fora Agora você está revestido de Deus Revestido de Deus Revestido de Deus Revestido de Deus em nome de Jesus O Pai Santo É pela autoridade soberana Do nome de Jesus Cristo Que nos atrevemos a chegar Na tua santa e poderosa presença Aqui estamos em teu exército Senhor A parte do teu exército, Pai Eles estão clamando a ti, Senhor Derrame um novo óleo Derrame uma nova alçã Derrame um novo óleo Derrame uma nova alçã É a autoridade soberana do nome de Jesus O Pai Santo Nós estamos tendo o óleo de comando o mundo espiritual agora Todos os terrenos príncipe Que dentro de comando aqui neste lugar E de ponta a ponta Eles vão começar a cair por terra agora Em nome de Jesus Cristo Que correntes sejam quebradas Que pessoas que estão paradas no caminho Que pessoas que estão desviadas Venham tocar no coração agora Vem destruir essas correntes, Senhor Que esta igreja Que este templo, Senhor Ele tem que ser aumentado O Pai Santo Que estas cadeiras ficam superlotadas O Pai da glória É na autoridade soberana É no nome de Jesus Cristo Que nós temos óleo de comando no mundo espiritual Que haja cura Que haja milagre Em nome de Jesus Cristo Em nome de Jesus Cristo Recebe aí poder Recebe aí poder Recebe aí poder Recebe renovo do céu e corna 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 É na autoridade É na autoridade É na autoridade É na autoridade soberana É na autoridade soberana O nome que é sede de todo nome É o nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Tô na obra de cruzoria Tô na obra de noção de época Tô na obra contrária, agora Nós reclamamos agora Salve! Oh, Pai da glória É na autoridade de Jesus Cristo É na autoridade de Jesus Receba-lívia Receba-lívia, Valor de Deus Receba-lívia, Valor do Senhor Receba-lívia, Receba-lívia Receba-lívia, Receba-lívia Enche, 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 enche Jeovára, enche Jeovára, enche Jeovára, enaltonidade, 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 queima, 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 queima os nossos corações, queima Senhor, queima do Senhor, faça-nos valorenta, faça-nos valorenta, usa-nos como valorenta, em nome de Jesus. Amém. 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 Ele cantou o meu nome, ele cantou o meu nome, ó Pai, venha adorar, venha e agradecer que a Pó Pai ajuda para mim. Eu estou pro meu nome, eu estou pro meu nome, eu estou pro meu nome, ó Pai. Glória a Deus, glória a Deus, agradecemos grandemente ao nosso Deus, nosso irmão, pastor Carlos, o presbítero Cacilda e a missionária, o sermão Clarita e todos vocês que estão nessa tarde, Deus abençoe-me. Questa-feira temos mais, 20 horas inicia, um pouco antes a gente já está aqui orando, buscando o Senhor. Sexta-feira temos culto novamente, 20 horas, sempre estamos um pouco antes orando. No domingo, 15 horas, são todos bem-vindos para vir e adorar a Deus, juntamente conosco. Toda a glória é dEle, aleluia. Toda a glória é dEle, todo o louvor é dEle, toda a honra é dEle, para Ele. E foi Ele que abriu essa porta para abençoar. Quem quiser ser abençado, quem quiser receber, sempre será muito bem-vindo, em nome de Jesus. Deus abençoe e que o amor de Deus e a graça de nosso Senhor e salva-lheu Jesus Cristo. E a comunhão do Espírito Santo seja com todos. Hoje e sempre vamos dizer amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Paz do Senhor. Deus te abençoe. Amém.